É, 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 é . . . . . . . Hello, mga kabibs. Pag-upit naman ako, mga kabibs. . . Então já é uma salvação. 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 A salvação. Então já é uma salvação. A salvação. A salvação. E aí A salvação. 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 Ainda na cidade, Jorge, anseque-mo, aonde na silasão, aonde na galore, são tão, aonde eu vou para o meu filho. Pahala. Amém. 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 Amém.